Música Gente, gente, aqui Elissa Baldez falando com vocês mais uma vez E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um vídeo assim, uma maquiagem bem legal, bem bonita Com produtos que, infelizmente, eu usei ele, gente, eu ia gravar um vídeo Ia não, gravei o vídeo pra vocês, de primeiras impressões pra mostrar como é que era o produto O que eu achei sobre o produto e tal Mas quando acabou a maquiagem, a pele ficou muito feia, eu não gostei de como ela ficou Os olhos ficaram bem bonitos, mas a pele não Então eu não consegui botar porque eu tenho... é... não Eu não consegui colocar porque eu achei que ficou muito feia e eu não quis botar em vídeo Mas eu vou refazer, gente, refazer não, né? Vou fazer uma outra maquiagem com esses mesmos produtos Que eu nunca usei com vocês Então eu espero que vocês gostem Se você gostou do tema, já deixa aquele joinha pra me ajudar no crescimento do canal Mais ainda, se você gostou, se inscreve aqui Já ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo quando eu postar vídeo Se você gostar, já compartilha com um amigo ou com uma amiga E me siga também lá no Instagram, que é arroba alessabaldez, underline Quando eu não tô por aqui, eu tô por lá Então é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo Se você quiser que eu possa assistir esse vídeo, vem comigo Então, gente, vamos começar esse vídeo A primeira coisa que eu vou fazer vai ser chegar vocês pra pertinho, né? Então, gente, agora vamos começar Já cheguei vocês pra pertinho E eu vou usar um produtinho novo que eu usei no outro vídeo, né? Então eu vou usar pra vocês de novo Então eu já tenho uma opinião formada sobre ele Que é essa pastinha aqui pra sobrancelha da Miss Lari, ó É na cor marrom médio, tá? Então eu vou pegar o meu pincelzinho aqui Que eu uso sempre Vou pintar a sobrancelha aqui no sentido que o pelo cresce E aí eu vou preencher usando uma pomadinha da Miss Lari, tá? A minha é na cor marrom médio E ela aqui, gente, na embalagem parece que ela é quente Mas eu achei ela fria, tá? Então eu vou pegar aqui bem pouquinho o produto Vou dar uma penteadinha assim na mão, ó Pra tirar os excessos E aí eu vou preencher Se eu estiver olhando pra cá, ó É por causa do espelho, tá? E aí eu gosto de fazer sempre assim Eu sempre arquei a minha sobrancelha Ah, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulhinho de fundo ao ventilador, tá? Desculpa, mas eu tô com duas luzes aqui na minha cara Na minha cara não, no meu rosto E se eu não ligar o ventilador eu fico com muito calor Então desculpa aí o barulho, tá? Mas vamos começar aqui Aí eu venho aqui, ó Fazendo a base aqui, ó Com a mão bem leve E eu vou preenchendo aqui, ó O início da sobrancelha Na parte inferior, tá? Aí agora eu venho aqui na parte superior Eu deixo mais ou menos um dedo de distância E aí eu venho pra cá Pra poder preencher De forma que eu engrosse ela Porque o ponto alto dela Ele é meio falhado, tá? E aí, ó Eu vou preenchendo aqui Eu não vou preencher muito, gente O meio Porque no meio eu gosto de aplicar sombra Eu não gosto de aplicar pomadinha no meio da sobrancelha Porque eu acho que ela fica meio Não sei Fica artificial, na minha opinião Mas se você gosta, fica à vontade, tá? Então eu faço esse desenho Olha como é que ficou bonito E aí agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou pegar mais um pouquinho da faixinha E o bom dessa faixinha também, gente É que ela não é... Ela não... Tipo assim, ela não seca muito rápido E nem demora tanto Então dá tempo de você trabalhar Mas também ela não fica lá a vida toda pra secar, tá? Pra dar continuidade Eu vou vim com esse quarteto aqui da... Da Dylos No de cada um tem o seu Na cor 02 Chique nude E eu vou preencher com esse tomzinho aqui O centro da minha sobrancelha, tá? Esse aqui não é novo não Mas eu sempre uso ele Porque o meu cabelo é... Eu pinto ele de ruivo, né? Então eu gosto que a minha sobrancelha fique levemente avermelhada, tá? Mas nada que... Muito vermelhão Porque eu e mim eu sinto que fica artificial, tá? Então eu só vou preenchendo aqui, ó E no comecinho Eu venho só com o que sobrou E aí eu pego o pincel e faço esse esfumadinho aqui pra cima, ó Pra ficar mais natural Olha como já ficou bem... Com bastante diferença, ó Ó Aqui tá... Você vê que tá vazio, digamos assim Pegar mais sombra aqui e vou preencher Eu gosto da minha sobrancelha Ó Bem preenchida, tá, gente? Mas se você não gostar, você... Suaviza Faz mais fraquinha, tá? Eu acho que sobrancelha é questão de gosto É... De personalidade Não acredito que existe uma sobrancelha certa, entendeu? Cada um faz do jeito que achar melhor Na minha humilde opinião Agora, gente Pra dar continuidade à sobrancelha Eu vim com esse corretivo aqui Que também é novo Ele é da Miss Lari Eu fui tentar arrancar aqui o... O plástico, ó Mas... Plástico não, né? O preço, ó Mas ficou assim Ele foi... Ah, gente A pastinha pra sobrancelha foi R$12,99 Esse corretivo aqui foi R$3,90 Que eu comprei no dia que tava em promoção lá De final de ano, tá? Esse aqui é na cor 02 Isso mesmo 02 E como eu disse, já tinha usado Então ele já tá usadinho aqui O que eu não gostei muito nele quando eu usei Foi que eu achei ele um pouco seco Mas deu pra usar E também ele é um pouco translúcido Você aplica ele e ele fica ok Mas conforme você começa a esfumar Ele meio que sai Mas, né? Vamos tentar aqui usar, ó Ele é muito seco Aí eu tenho que esquentar o produto pra poder usar Porque eu gosto de aplicar É... Pra ficar bem certinho Então eu vou fazer aqui o... O contorno aqui com vocês Dos dois lados, tá? Vou arquear minha sobrancelha E aí eu venho, ó Com a mão bem leve Fazendo tipo que risquinhos, ó Toma cuidado pra não invadir a sobrancelha Porque senão fica acinzentado Tá? Aí eu venho, ó Com a mão bem leve, ó Fazendo recorte Por que que a gente faz isso? Pra... Se você tiver baixado um pouco a sobrancelha, assim Em excesso Pra você tapar aqueles pelos feios Isso também dá um acabamento mais profissional Então, ó Vou arqueando aqui, ó E aí eu vou arrumando Ó Ó, gente Bem bonito E aí eu venho de novo com o corretivo agora E vou fazer na parte superior Na parte superior, gente Eu vou fazer com o pincel deitado aqui Porque eu sinto que eu tenho mais precisão, tá? Eu faço deitado assim no começo Faço o desenho que eu quero que fique E aí, quando chega aqui pro meio Eu volto com o pincel deitado, ó Ó Eu não sei se vocês conseguem ver Que ele é translúcido Esse corretivo Ele é meio, digamos que, transparente Mas pra isso aqui até que serve Tá? E eu dou uma penteadinha aqui no pincel Pra ele ficar mais arrumadinho, ó E eu vou arrumando Até ficar com o formato que eu quero Olha a diferença, gente Claro que eu ainda vou esfumar Mas tô falando da forma Do formato Olha só Como a sobrancelha fica muito mais bonita, ó Fazer a mesma coisa aqui do outro lado E já volto Pronto, gente Vou voltar agora com o corretivo E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel E fixa Pra gente usar ele como base de sombra, tá? Uma esponja aqui Essa aqui é da Rica E aí eu vou dar uma sentada nesse corretivo Mas eu não vou esfumar demais Porque senão ele vai sair, ó Viu? Como eu apliquei bastante, ó Ele ficou intenso Se ele tivesse aplicado pouco Ele não ia ficar desse jeito E outra coisa também que eu fiz na outra vez Que dessa vez eu não fiz Foi ter aplicado água termal Na esponja, assim Eu tô usando ela seca Porque se eu usar a esponja úmida Ela vai absorver o corretivo, né? Como ele é pastoso Ele não é absorvido facilmente pela esponja E aí, ó Dou uma esfumadinha aqui Pra não ficar muito marcado E outra coisa Ele fica com aspecto craquelento Consegui reparar isso agora Ah, gente Não gostei muito desse corretivo, não, tá? Olha, ele deu uma Ele deu uma manchada aqui Não sei o que que ele fez Não gostei desse corretivo, gente Eu tô muito feliz Porque eu consegui comprar essa palheta aqui Na minha cidade Eu comprei na loja Loucas Por maquiagem e biju Que fica em Nova Iguaçu Fica bem em frente à estação de trem Ali no centro de Nova Iguaçu E eu vi no Instagram da loja Eles postando que tinha lá Poucas unidades Então no outro dia de manhã Eu já fui lá e comprei Essa palhetinha que linda, ó Ela é imitação daquela Huda Beauty, né? E eu já usei, gente Como eu falei, né? Tentei usar Eu usei na outra vez Esse tom de rosa aqui E esse vermelho Só Ah Minto E usei esse aqui pra clarear Pra fazer um pontinho de luz E esse aqui pra selar baixo da sobrancelha E o fixador Só isso que eu usei Então eu vou usar o fixador de novo Porque eu gostei Do fixador Eu acho que ele deixou a pálpebra bem molhadinha Mas também eu tinha usado esse mesmo corretivo E como eu falei Ele tem uma textura muito esquisita Então eu acho sim Que esse fixador Deu diferença Porque eu usei De um lado sem fixador E do outro com E o... Eu não gostei de como é que a sombra ficou a textura Porque Além dele ser muito... Como ele é muito seco, né? A sombra não pigmentou Do jeito que eu queria, tá? Então eu tô aplicando aqui com o dedinho mesmo Vou esperar dar uma leve assentada, né? Porque é um fixador E eu vou fazer um olhinho com... Um olhinho não Um olhaço Tcha-tcha-tcha Vou fazer com vocês Eu vou começar com esse tomzinho aqui, ó Bem bonitinho Ele é tipo um rosa chá Meio queimadinho Tô pegando com o pincel WB500 Da Macrylan O 05 Ela esfarela, tá? A sombra E eu vou aplicar aqui no meu canto externo Com batidas Porque eu quero que a sombra fique Com uma cor bem intensa Olha, gente Tô gostando de como é que tá ficando Tá ficando bem pigmentada, ó Primeiro eu tô dando batidas, né? Pra gente poder... Fixar a cor aqui na pálpebra Ela esfarela, gente Mas ela adere bem Tem sombra que esfarela tanto que não adere Ó, e na pele ela nem caiu Ela esfarelou só aqui na paleta Ó, tô aplicando com bastante vontade Pra sombra ficar bem intensa Bem bonita Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Ó, como é que ela entrega bastante a cor E eu tô pegando bastante cor, tá? Não adianta você também pegar um pingo de nada Da cor da paleta, da sombra E aí você queira que ela hiperpigmente Se você tacar um pingo de nada, tá? Então, vê a cor Quando ela estiver igualzinha que tá aqui na paleta Aí sim você esfuma Tá? Ó Ficou bem forte O que é que eu vou fazer agora? Eu tô dando uma limpadinha aqui no meu pincelzinho, ó Tirei os excessos E agora eu vou esfumar com a mão leve Se você tem a mão pesada Sugiro que você segure no cabo, assim No cabo não, né? Você vai segurar no cabo pincel Mas você segura aqui na pontinha, ó Pra você ter mais leveza na mão E aí você vai esfumando, ó Com movimentos circulares Com a mão leve Pra não manchar Ó, ela esfuma bem facinho, ó Já esfumei praticamente Olha que linda, gente Essa cor Nossa, maravilhosa E aí, ó Só com o restinho eu tô trazendo aqui pra fora Se você tem a mão pesada, gente Mesmo assim, não segurando a ponta Tenta segurar o pincel, ó Bem, bem suave Nada de fazer assim Ó, mesmo se você tiver a mão pesada Segurando o cabo Segura ele com leveza, ó Vai esfumando devagar Até você ter prática Tenta não segurar no cabo do pincel Com muita força Ó E o que que... Outra dica pra vocês Se você quiser subir a cor Você esfuma ele, ó Em movimentos circulares Por quê? Quando você circula, ó Ele sobe e desce Então ele leva a cor pro alto Agora, se você não quer que subia a cor Se você quer que ela só fique num lugar Você esfuma o movimento de vai e vem, ó Porque aí ele só vai ficar no mesmo lugar Agora, se você fizer circular Ele sobe Tá? Levemente, mas sobe E aí, ó Com a mão bem leve Eu vou fazendo aqui o iniciozinho Dá uma limpadinha aqui também Que ficou demais Na minha opinião Eu não gosto tanto E aí, ó Eu vou esfumando o restante Vou pegar esse tom aqui, ó Abaixo do vermelho cintilante Vou pegar esse aqui Que é o marrom Mas ele parece um marrom Levemente avermelhado E eu vou aplicar bem aqui no côncavo Pra gente ver se ele constrói camada fácil, tá? Pelo que eu tô vendo, ó, gente Tá construindo sim, ó Vocês conseguem ver claramente Que esse olho aqui, ó Tá mais escuro do que esse, ó Tá vendo? E aí eu tô aplicando só No côncavo E aí eu apliquei só no côncavo, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado Gente, eu tô gostando muito dessa palhetinha Porque ela tá construindo Mesmo a pálpebra já estando selada Com a outra sombra Ela tá pigmentando por cima E é uma palhetinha baratinha Ah, ela foi 30 reais, tá? Lá na lojinha que eu falei pra vocês Aí, ó Apliquei, gente Bem no côncavo, ó Bem assim, no côncavo mesmo Vou voltar com o pincel anterior E um pouquinho Da sombrinha rosa chá Meio queimadinha Só um pouquinho E aí eu vou, ó Dando batidinhas pra gente espumar De leve Eu não quero que a sombra Escura Ela sobreponha a outra clara Então eu vou vir, ó Tá vendo que eu falei Do movimento circular Que ele sobe a cor? Então, como eu não quero subir Eu vou fazer assim Eu vou dando, ó Toquinhos Ou então Se você tiver bastante prática Você pode fazer o movimento circular assim Mas é um movimento circular Bem contidinho, ó Tá vendo que eu não tô subindo Eu só tô Praticamente, ó Descendo Não tem problema sujar a palpebra Quebra móvel Porque a gente vai aplicar Outra sombra por cima Então não tem problema nenhum, tá? Então, ó O movimento de vai e vem, ó Pra gente poder Esfumar a cor E olha só Vou usar o diluidor Da Face Beautiful Makeup Restore Que eu vou deixar aqui no card Gente O vídeo que eu já tenho De primeiras impressões Sobre ele, tá? Então Eu vou pegar aqui O diluidor E vou aplicar E vou aplicar Duas gotinhas Aqui dentro Pra deixar o Corretivo mais emoliente Ó Ficou bem mais emoliente Nossa Ficava muito seco E aí eu vou pegar aqui Bastante produto Deixar ele bem molhadinho E eu vou fazer um cut aqui Eu vou aplicar um pouquinho Aqui no centro, ó E vou olhar pra cima, ó Exatamente onde marcou, ó É onde vai ser O meu limite Do côncavo De onde eu vou fazer O recorte Então Vou chegar bem pertinho Aqui do espelho Ó Já fiz a base E agora Eu vou poder preencher Vou voltar com aquele tom Mais escuro E vou aplicar bem aqui No canto externo Bem no final, ó Tá vendo que eu deixei Um rastro aqui Foi proposital, tá Porque eu vou fazer Uma técnica Acho que eu nunca fiz Com vocês aqui Então eu tô fechando aqui, ó Pra dar acabamento Não ficar uma transição feia Pra pele Vou misturar com um pouquinho Daquele rosa Eu vi com esse tom aqui De rose gold agora Que é lindo E um pincel De cerdas naturais E eu vou aplicar aqui Por cima desse corretivo Que eu tinha aplicado antes Pronto, gente Eu voltei Eu fiz o outro olho Pra adiantar Limpei aqui embaixo, né Já tava dando agonia Outro produtinho Que eu vou usar com vocês Vai ser essa canetinha Aqui da Playboy, ó Que ela é a Pen É um delineador pen Eu já usei ela No outro vídeo E eu gostei bastante, tá Eu vou fazer um delineado Aqui de gatinho Seguindo essa Limpezinha aqui Que eu fiz Pra me facilitar Então eu vou vir aqui Na raiz dos cílios inferiores Vou fazer com a mão leve Vou trazendo em direção A ponta da minha sobrancelha Vou fazer um delineado Mais deitado Pra gente não encostar No glitter que eu fiz aqui Fiz não Apliquei aqui Eu gosto de fechar o olho Agora Ai, droga É, vou usar um lápis Que eu comprei, gente Que eu amei Que é esse aqui Da Ruby Rose Ó, a prova d'água Vou aplicar aqui Na minha linha d'água Já sujando um pouco O rinte e os cílios Vou pegar aquele pincelzinho Bem pequenininho E eu vou espumar aqui Antes que seque Por isso que eu gosto De fazer a pele Depois, gente Ó, porque senão Olha só Ia tá esse tamanhão Aqui de De sombra De coisa na pele Por isso que eu gosto De fazer a pele Só depois E aí eu peguei Um pouquinho Daquela sombra Pra esfumar Olha o tamanhão Que ficou meu ovo Tô aplicando aqui Também na Linha d'água superior Pra ficar bem preto Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa Aquele joinha Cheio de amor Pra me ajudar No crescimento do canal Mas ainda Se você gostou Se inscreve Já ativa o sininho Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Quando eu postar vídeo E me siga lá também No Instagram Que é Arroba Letícia Baldez Underline Quando eu não tô por aqui Eu tô por lá Então, gente Se você gostou do tema Já compartilha com a minha Ou com uma amiga É... Eu vou fazer o vídeo De preparação de pele Separada Porque esse vídeo Já ficou imenso Não ia dar pra poder Colocar tudo junto Porque o vídeo Ia ficar com 50 horas Porque eu demorei Praticamente a tarde toda Pra poder gravar Esse tutorial Então, eu vou fazer O vídeo de preparação Dessa mesma pele Aqui Dessa mesma não Vai ser essa pele Só que eu vou botar Em outro vídeo Tá? Então, é isso, gente Eu amei fazer Essa maquiagem com vocês Ó Bem diferentona Com produtos novos Eu já tinha usado eles Mas infelizmente Como eu disse pra vocês É... A pele ficou horrorosa E eu não consegui colocar No vídeo Desculpa aí Mas então é isso, gente Um super beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau